Oi gente, no dia 1º de setembro, as organizadoras do Victuba, Outubro Vitoriano, lançaram os desafios do evento desse ano e Outubro Vitoriano é um evento literário que consiste na leitura de obras vitorianas durante o mês de outubro e para o efeito desse evento, literatura vitoriana consiste em livros escritos e ou publicados no Reino Unido e na Irlanda no período do reinado da Rainha Vitória, de 1837 a 1901. Esse evento é organizado pela Katie, pela Kate, pela Marissa, pela Ross e pela Petra cada uma dessas organizadoras lança um desafio que significa um tema de leitura para orientar ou inspirar nossas leituras mas para participar do evento basta ler um livro de literatura vitoriana e já está valendo, não precisa participar dos desafios. Há também uma leitura conjunta de uma obra e esse ano vamos ler A Forma Como Vivemos Hoje, do Anthony Trollope O Victober tem uma página no Goodreads, mas agora está ativo no Discord, vou colocar todos esses links no box de descrição e no Brasil ele é organizado pela Cristina do Relivrando e também a Marcela do Literatura Inglesa Brasil ela tem um curso sobre a introdução ao romance vitoriano, pode ser interessante fazer esse curso, não sei, em outubro, enfim, começar a fazer. Eu vou falar dos desafios aqui e as minhas indicações de leituras para cada desafio e depois em outro vídeo eu falo sobre os meus planos de leitura porque eu ainda não terminei a gente decidir. O desafio da Katie é ler uma obra de ficção vitoriana da nova mulher. Nova mulher era uma ideia que consistia em repensar o papel da mulher na sociedade vitoriana para abarcar também direitos como os direitos de direito à educação nos termos próximos ou assemelhados ao direito à educação dos homens, dos meninos e o direito à carreira, ao trabalho, enfim. E é uma ideia própria da literatura do final do século, né? Então a partir da década de 1880 e 1890, no final da época vitoriana. E eu acho que um livro que conversa... Primeiro eu vou indicar livros que já estão traduzidos em português, tá? Um livro que conversa com a ideia da nova mulher, não necessariamente é um autor que panfleta essa ideia, não, mas ele trabalha essa questão, enfim, conversa com essa questão, é o Thomas Haar e aí eu vou indicar Judas, o Obscuro, o Diúdo Obscuro, que é de 1896. Eu tô lendo aqui os desafios no meu computador. Outro livro que conversa com essa ideia da nova mulher, não necessariamente defende, enfim, não é panfletário, mas conversa com a questão da mulher no final do século no Reino Unido, é esta da Margaret Oliphant, de 1883, também tá traduzido no Brasil pela editora Pedra Azul, né? A Pedra Azul tá fazendo um ótimo trabalho de lançar esses livros da literatura vitoriana. Então são esses dois livros que eu indicaria, eu também tenho um episódio de podcast sobre a Margaret Oliphant, falo desse livro, falo de outro livro dela, e já falei aqui, né, em algum desses vlogs sobre o Diúdo Obscuro do Thomas Haar. Livros que eu já falei aqui, mas que eu acho que não estão traduzidos para português, mas que entram nesse desafio, é o As Filhas de Donalds, da Mona Kead, que eu li ano passado. Como eu falei, eu não gostei do livro, não é um livro prazeroso de ler, mas do ponto de vista da história da literatura, ele vai abordar diferentes argumentos, de diferentes linhas de pensamento sobre essa questão da mulher. Outro livro é Luta pela Fama, da Charlotte Riddell, que eu falei num podcast, eu acho, eu gosto muito desse livro, na verdade, é de 1883 também. Caldo Vermelho, da Mary Chomley, esse livro é um livrasco, é uma sátira, é muito engraçado, é muito bom, de 1899, esse livro eu acho que eu falei no Victoba de 2021, quando eu estava grávida ainda. Romance de uma loja, da Emily, também entra, conversa com essa questão da nova mulher, de 1888. Um livro que eu li ano passado, que conversa muito bem com essa questão, é o Miss Miles, da Mary Taylor, de 1890, que a Mary Taylor era uma grande amiga da Charlotte Bronte, e esse livro é muito bom, e conversa também com essa questão da mulher, da nova mulher, na época vitoriana. Um outro livro que eu também li no Victoba passado, que é uma coletânea de contos, é Filhas da Decadência, publicado pela Estorio Virago, inicialmente em 1993, acho que tem uma outra edição recente, enfim, muitos desses contos se encaixam aí no conceito de literatura vitoriana desse evento, alguns não, mas muitos sim, e também trabalha essa questão da nova mulher. Então esses são os livros que eu indico para o desafio da Katie. Para o desafio da Kate, o da Kate é ler uma obra vitoriana em que há um outsider, um estranho que chega num lugar, um outsider, uma pessoa que não se encaixa no lugar. E aí, entre livros traduzidos para o português, eu sugiro O Segredo, da Lady Oddly, da Mary Elizabeth Braden, Drácula também se encaixa, e o Mercado Goblin, da Christina Rossetti. Todos esses acham que estão em português. E um que não está em português, mas que eu adoro, é A Fugitiva, da Anna Elizabeth Hart, que é um livro infantil, vitoriano, delicioso, já falei sobre ele no blog, e é publicado pela editora Persephone Books. Então essa é a minha indicação. O desafio da Petra é ler uma narrativa vitoriana em primeira pessoa, então tem que ser um narrador em primeira pessoa. E a Petra falou que dentro desse desafio também ela aceita cartas e diários, não só obras ficcionais, mas cartas e diários. Eu vou indicar como obras traduzidas o David Copperfield, do Charles Dickens e Jane Eyre, são dois classicões em primeira pessoa, e como obra não traduzida, mas que eu acho fenomenal, são os diários da George Eliot. Eu já falei sobre esses diários no meu blog. O desafio da Ross é ler uma obra vitoriana em que classe social aparece de forma muito forte. E assim, os vitorianos são obcecados com classe social. Então mesmo que não seja o tema do livro, classe social estará no pano de fundo, será o que vai determinar algum elemento da narrativa, enfim, classe social é muito importante, eles respiram classe social, os vitorianos. Então assim, praticamente todos esses livros que eu já citei, eles entram nesse desafio da Ross aí. Dickens vai explorar isso muito bem, David Copperfield, Grandes Esperanças, Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, e aqui eu vou indicar novamente Judas, o Obscuro e Thomas Hardy, que é um livraço que eu li esse ano. Então todos esses livros que eu já mencionei até agora tratam de classe de alguma forma. E por fim, o desafio da Marissa, que é ler uma obra vitoriana de um autor que é novo para você e que você não leu. aí vai depender de você, né? Qual autor você não lê, o que é novo para você. A Kate lançou um outro desafio, que não sei se é um desafio, mas é uma coisa que ela está organizando, que é o Clube de 1860, que é para ler livros publicados na década de 1860, né? Toda década. Aí você escolhe o livro, e aí o objetivo é discutir o que estava sendo produzido naquela década. E um livro que eu vou indicar, que eu acho que também está traduzido pela Pedra Azul, é o Miss Madri Banks, da Margaret Olyphant, que é de 1866, eu adoro essa altura, vocês sabem, já falei desse livro também em podcast. Bom, é isso, são esses os desafios, os temas do Victor Badeciano, espero que vocês se animem a participar, e depois eu volto aqui para mencionar quais as minhas escolhas de leitura. Isso e até mais, tchau. Eu estou aqui editando o vídeo, e eu esqueci de mencionar que também no Brasil, sobre literatura vitoriana, vale a pena acompanhar o perfil da Clare Scorsi, no canal dela do YouTube, ela tem vários vídeos sobre obras de literatura vitoriana, análises, e também ela está agora no Instagram, e ela também fala muito de literatura vitoriana, então vale a pena acompanhar o canal dela. É isso, e agora tchau de verdade.